Olá, tudo bem? Aqui é a Andresa. O meu canal aqui fala sobre autoconhecimento, meditação e espiritualidade. E hoje eu trago pra você uma meditação pra cura da ansiedade. Bom, se você preferir, pra aliviar a ansiedade. Eu digo cura porque se você praticar ela várias vezes durante a sua semana, você vai se sentir mais tranquilo, você vai se sentir mais em paz, vai ter ganhos aí. Porque quando você está sereno, quando está com a mente tranquila, com o coração tranquilo, você consegue obter as respostas do centro do seu ser e não mais do seu diálogo mental. Esse é o grande benefício da meditação. É que você não traz respostas do ego. Respostas do ego são respostas da cabeça. Respostas somente aqui do seu plano, do seu cérebro. E o centro do teu ser está no teu coração. As respostas do teu coração são as respostas certas. Você acreditando ou não, o problema é que o nosso ego, o cérebro, não que o ego seja o cérebro, mas toda a programação mental que você tem, todas as sinapses neurais, vem, forma crenças, padrões de pensamentos, os quais nós chamamos de ego. Então, vem aqui da sua mente, da sua cabeça, do seu racional, aquilo que você justifica, aquilo que você dá uma resposta. Então, você sempre encontra uma lógica. A tua mente sempre vai te trazer uma lógica. E o teu coração não. Você sente que é por aquele caminho que você tem que ir. Então, você sai da mente e entra no coração. E essa meditação é justamente pra isso. Eu tô aqui perto de uma fonte de água, pra ser mais tranquila, pra que você possa ouvir as minhas palavras, e se concentrar aí pra aliviar a tua ansiedade, pra que você possa se conectar com o teu coração. Bom, você pode sentar, tá? Com a coluna reta, não precisa sentar em posição de lótus, posição de meditação. É só você sentar com a coluna reta, né? Pra que a energia flua. Respire profundamente. Vai se acalmando com a respiração. Relaxe. Conforme você respira. Respira. Feche os olhos. Preste atenção somente na minha voz. Aquilo que eu estou falando. Respire mais uma vez. Profunda. Faça uma respiração profunda. Relaxe. Relaxe a sua mente. Sinta o seu corpo vibrar. Com os olhos fechados. Imagine a sua frente. Um lindo lugar verde. Imagine um lugar calmo e tranquilo. Uma natureza exuberante. que é o teu santuário ecológico. E você vai entrar no seu santuário. E tem uma placa com o nome do seu santuário. Enxergue o nome. Qual o nome que você vai dar para o seu santuário ecológico? Nesse momento, você vai entrar. Você já tirou os sapatos. Está com os pés no chão. Sentindo a grama do seu santuário ecológico. Você está se sentindo conectado. Uno com a natureza. Caminhe. Entre no seu santuário ecológico. Conforme você vai pisando. E sentindo o toque da grama. Você se sente conectado com a força de Deus. Com a força do universo. E nesse momento, você sente um sentimento de gratidão invadindo todo o teu ser. Você sente gratidão profunda pela sua existência. Você continua andando. Caminhando. Você escuta o barulho da água. Dos animais silvestres. Dos passarinhos. E você avista um rio. Você avista um rio. E você caminha até ele. Então, você observa esse rio. Nesse momento, você deita na grama ao lado do rio. E sente o barulho da água correndo. Ouve o barulho. Sente o toque macio da grama no seu corpo. E você se sente preenchido. Uno com Deus. Nesse momento. Uno com o universo. Você sente todo o teu corpo relaxado. Toda a tua alma. E você respira mais uma vez. Profunda e completamente. Nesse momento, você se sente em paz. você se sente vivo. Você se sente um uno com Deus. Respire fundo. Fica um pouco sentindo o toque suave da grama em seu corpo. Você relaxando. Relaxe profundamente. Nesse momento, você pensa em padrões de comportamentos que você gostaria muito de mudar na sua vida. Você respira profundamente. E vem na sua mente momentos, comportamentos, pensamentos, ideias dos quais você deseja mudar. Quando esses pensamentos vêm, você senta, sai da posição de deitado, senta confortavelmente olhando para o rio que está fluindo ao seu lado. Então, você resolve se levantar e ir até o rio banhar-se. Conforme você entra nesse rio, você sente a água gelada, relaxa todo o seu corpo e você começa a se banhar. conforme você sente a água no seu corpo, você deixa nessa água, nesse rio, todas as suas dores, seus medos, sua insegurança. Você solta tudo aquilo que está prendendo a sua vida. E escamas que tinham em seus olhos que impossibilitavam você de enxergar a vida que uma laia cai nessa água. Nesse momento, você se sente uno com Deus, você sente o seu corpo brilhando, você sente uma energia em seu corpo, você se sente vivo, grato e em paz consigo mesmo. Você sai do rio, você se sente vivo, feliz, grato, alegre. Você continua caminhando pelo seu santuário ecológico, contemplando a natureza, contemplando os animais e tem no seu santuário ecológico, contemplando o céu, contemplando o sol, agradecendo pela sua vida, pela sua tranquilidade, pela sua paz. E você segue caminhando em paz, feliz. E você nesse momento encontra uma caixa, uma caixa, e você abre essa caixa. Quando você abre essa caixa, você enxerga três palavras que não pertencem mais à sua vida. Nesse momento, você enxerga três palavras que a partir de agora não fazem mais parte da sua vida. Essas palavras queimam, viram brasos dentro dessa caixa. não fazem mais parte de você. E nesse momento, você olha para o céu e enxerga três palavras que agora fazem parte de você. As três palavras que fazem parte do seu dia, da sua vida, da sua trajetória. Três palavras que fazem parte de você. Você pega essas palavras e leva até o seu coração. Elas estão dentro de você agora. Você continua caminhando em seu santuário, feliz, alegre. E você enxerga uma árvore linda, maravilhosa. E você se deita ao pé dessa árvore. Com as mãos no seu peito, com as palavras em seu peito, as três palavras que fazem parte da sua vida, você se recosta. e sente a vida vibrando em cada célula do seu corpo. Você se sente em paz, uno com Deus, alegre, grato, vitorioso, abundante. respira fundo, profundamente. Se você já está deitado, preparado para ir dormir na sua cama, você segue o seu sono e dorme profundamente. ou se não, você levanta, sai do seu santuário, ele é seu, sempre que você quiser voltar, você volta, respira profundamente e venha por aqui agora e viva um dia maravilhoso, um dia extraordinário, o melhor dia da sua vida até então, um dia vitorioso. Gratidão.